9 sinais comuns de câncer de ovário que você nunca deve ignorar. O câncer de ovário é uma condição séria que pode afetar mulheres em diferentes fases da vida. Conhecer os sinais precoces é essencial para um diagnóstico precoce e tratamento eficaz. Neste roteiro, exploraremos 9 sinais comuns de câncer de ovário que não devem ser ignorados. Lembre-se de que apenas um profissional de saúde pode fazer um diagnóstico preciso. Por isso, se você notar qualquer um desses sinais, é fundamental procurar atendimento médico imediatamente. Primeiro sinal, dor ou desconforto pélvico persistente. Uma das manifestações mais comuns do câncer de ovário é a presença de dor ou desconforto persistente na região pélvica. Esse sintoma pode ser confundido com cólicas menstruais, mas se a dor persistir por várias semanas e não estiver relacionada ao período menstrual, é importante buscar avaliação médica. O câncer de ovário pode causar o crescimento anormal de tumores que exercem pressão na região pélvica, levando a esse desconforto. Segundo sinal, inchaço abdominal. O inchaço abdominal constante e inexplicável, que persiste mesmo sem ganho de peso, pode ser um sinal de alerta para o câncer de ovário. Isso ocorre porque o crescimento de tumores nos ovários pode aumentar o volume abdominal, fazendo com que você se sinta cheia ou inchada. Se esse inchaço persistir e não estiver relacionado à dieta ou a outras condições médicas conhecidas, é recomendado procurar orientação médica. Terceiro sinal, dificuldade para comer ou saciedade rápida. Mudanças no apetite e dificuldade para comer podem ser indicadores de câncer de ovário. As pacientes podem sentir saciedade mesmo após consumir pequenas quantidades de comida, resultando em perda de peso não intencional. Além disso, a presença de tumores pode afetar o funcionamento normal do sistema digestivo, levando à perda de apetite. Se você perceber alterações significativas nos seus hábitos alimentares sem razão aparente, é importante investigar a causa. Quarto sinal, mudanças no hábito intestinal. O câncer de ovário também pode causar mudanças nos hábitos intestinais, como diarreia, constipação ou uma alternância entre os dois. Isso ocorre porque os tumores podem pressionar os órgãos vizinhos, afetando o funcionamento do sistema digestivo. É fundamental prestar atenção a essas alterações e relatá-las ao médico, especialmente se elas persistirem ao longo do tempo. Quinto sinal, urgência urinária frequente. A necessidade frequente e persistente de urinar, acompanhada ou não de dor ao urinar, pode ser um sintoma de câncer de ovário. Tumores ovarianos podem exercer pressão na bexiga, levando a uma sensação constante de urgência para urinar. Se você estiver enfrentando esse sintoma sem uma explicação clara, consulte um médico para uma avaliação adequada. Sexto sinal, fadiga persistente. A fadiga crônica e persistente, mesmo após períodos adequados de descanso, pode ser um sinal de câncer de ovário. Esse sintoma pode estar relacionado a alterações hormonais e a resposta do sistema imunológico ao tumor. Se você estiver se sentindo extremamente cansada, sem uma causa óbvia, é recomendado buscar atendimento médico. Sétimo sinal, dor durante a relação sexual. O câncer de ovário pode causar dor durante a relação sexual, conhecida como dispareunia. Isso ocorre quando o tumor afeta os tecidos adjacentes, tornando o ato sexual desconfortável ou doloroso. Se você estiver enfrentando dor persistente durante o sexo, é essencial discutir esse sintoma com um médico para investigar possíveis causas, incluindo o câncer de ovário. Oitavo sinal, perda de peso inexplicada. A perda de peso inexplicada e não intencional pode ser um sinal de câncer de ovário. Se você estiver perdendo peso sem motivo aparente, mesmo sem fazer alterações na sua dieta ou rotina de exercícios, é importante procurar um profissional de saúde. O câncer de ovário pode causar uma diminuição do apetite, bem como alterações no metabolismo, resultando em perda de peso não intencional. Nono sinal, mudanças na aparência das fezes. Mudanças na aparência das fezes. Como fezes mais finas, escuras ou com sangue, pode ser indicativas de câncer de ovário. Essas alterações podem ocorrer devido à pressão exercida pelos tumores nos órgãos digestivos adjacentes. Embora esses sintomas possam estar relacionados a outros problemas gastrointestinais, é fundamental mencioná-los ao médico para uma avaliação adequada. O câncer de ovário é uma doença séria que pode afetar mulheres em diferentes idades. Estar ciente dos sinais e sintomas comuns é crucial para um diagnóstico precoce e tratamento adequado. Se você notar qualquer um desses nove sinais de alerta em si mesma ou em alguém próximo, não hesite em buscar atendimento médico para uma avaliação aprofundada. Lembre-se de que somente um profissional de saúde pode fazer um diagnóstico preciso. Priorize sua saúde e bem-estar e esteja sempre atenta aos sinais que o seu corpo pode estar enviando. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que possam se beneficiar dessas informações e continue acompanhando o nosso canal para mais conteúdos relacionados à saúde. E se você gostou do vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Pela sua atenção, o meu muito obrigado e até o próximo vídeo! Tchau!